Olá, o trabalho Dengue, tema para arquitetos urbanistas, vem de um diálogo realizado com Igor Cavalini-Jonsen, que é cientista político, doutor em demografia, que fez uma tese sobre Dengue em Campinas. Nessa parceria a gente tem que procurar realizar um projeto de pesquisa mais amplo. Introdutoriamente, a questão da conjuntura atual da pandemia de Covid também engraçando as cidades, reforça a necessidade das cidades sociais aplicadas se envolverem mais com a questão da saúde pública no meio urbano. O Aedes aegypti é um mosquito tipicamente urbano, a Dengue é multicausal, nós vemos pouca abrangência da assistência técnica para habitação voltada a esse tipo de assunto e também descontinuidades nas ações de prevenção. A Dengue no mundo e no Brasil é apresentada esclarecendo alguns aspectos ligados ao aquecimento global e à ampliação da ocorrência, os tipos de vírus que a Dengue tem, o problema da vacina, o fato de que o Aedes aegypti também transmite já outras doenças e é um potencial transformador da febre amarela urbana, o problema da mobilidade humana que ampliou muito a rapidez das contaminações, como funciona o mosquito do ponto de vista da sua ecologia e da sua reprodução, e o problema da desconfiança do poder público na interlocução entre ciência, vigilância e sociedade, causando uma crise. Aqui apresentamos então as características do caso em Campinas, com uma epidemia em bairros abastados e também na periferia, devido a sua estrutura urbana descontina e fragmentada, uma problemática gestão urbana, descontinuidade espacial e temporal das ações, tornando o resultado, das ações públicas, tornando esse resultado praticamente inócuo, e características de construção e uso do ambiente construído que agravam esse quadro. Campinas, como se vê no gráfico abaixo, tem casos, tem inúmeras epidemias de dengue ao longo das últimas décadas, e sendo um dos municípios com o maior número de casos do Brasil. A nossa discussão sobre uma agenda de pesquisa, ousada, mas também humilde, dada a complexidade do fenômeno, pensando em engajamento social e mudanças de comportamento, para vencer o problema do Aedes aegypti, a comunicação científica, formal e informal, para a valorização da cidadania, e o problema da necessidade de universalização, eficácia dos serviços, dos versos, o neoliberalismo econômico, e em especial a PEC de teto dos gastos, que inviabiliza isso. Discutimos, então, a questão do espaço construído, como que é a produção idealizada, que nós ensinamos e aprendemos na universidade, onde o projeto inicial está completado, e aí as obras são definidas a partir dele, e a produção real, seja formal, mas especialmente a informal, onde você faz, na verdade, um projeto básico, a obra é parcialmente executada, dependendo do orçamento, você tem ampliações ou reformas que são constantes, mais dependendo do orçamento, e muitas vezes, necessidade por colapso, necessidade de reparos. Isso cria condições muito propícias à ocorrência da dengue, e então a incorporação desse fenômeno nas ações de arquitetura, urbanismo, engenharia e construção civil, nos colocam, então, ao final do artigo, algumas propostas que pretendemos esmiuçar na pesquisa, como mostrado no slide. A seguir, apresentamos as principais referências bibliográficas. Muito obrigada. Olá, eu sou Thais Oliveira, sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Amapá, e para esse ano parque, eu trouxe o artigo Olhares para a Arquitetura e Urbanismo, o Espaço Público em Tempos de Covid-19. Esse artigo tem por objetivo refletir sobre o que vem acontecendo com o espaço público urbano nesse período de pandemia, que as pessoas estão longe desse espaço e questionam o papel do arquiteto urbanista enquanto produtor do espaço público, verificando, assim, quais são as medidas que vêm sendo tomadas a fim de ajudar a combater a pandemia, mostrando o que tem acontecido com o espaço público e também traz essas perspectivas futuras para o momento pós-pandêmico. Do escopo teórico, a metodologia usada nessa pesquisa foi a teórica e a exploratória, começando por um breve passeio pela história das grandes epidemias, falando um pouco da peste de Atenas, a peste negra, a gripe espanhola, até chegar no Covid-19. Atualmente, a gente vive num período de novo normal. Em 2020, a sociedade passou a observar novas formas de conviver com as distâncias físicas, mas tentando manter as interações sociais. Essas medidas são para a higiene e além da saúde pública e visam respeitar essas delimitações dentro do espaço público, embora as pessoas saiam para fazer compra, respirar ar fresco e se movimentar. e então as pessoas passaram a se adaptar com essa nova necessidade. E essa necessidade de proximidade, mas não poder usufruir disso, remete ao que Hall, em 66, introduz como proximia, que ele descreve como a dimensão subjetiva que envolve os indivíduos e essa distância física em que eles se encontram, de acordo com essas regras culturais sutis, internalizadas e variáveis. No caso, a gente não pode praticar essa proximia. Já o espaço público, ele remete a uma urbanidade, que é um conceito popularizado por Levi e Lusot, nascendo do acoplamento da densidade e diversidade dos objetos da sociedade no espaço. Essa diversidade de objetos na sociedade, ela vem construída sobre dinâmicas essenciais, que são os marcadores sociais. O prazer de morar na cidade, o desejo de viver junto, e o desejo de estar e agir juntos, configurando certas instâncias no espaço público, onde gera conexão entre pessoas e entre pessoas e o espaço público. Quanto a isso, a Shoei, em 2013, ela fala que o espaço público, agora ele atua como um mero espaço de reserva, que permite as pessoas se deslocarem, então, é como se a gente não fosse sentir o impacto de estar com o distanciamento social. Então, o que a pesquisa traz de resultado, e é o que se percebe no espaço público, é que houve uma organização de fluxos e de trânsito dessas pessoas se deslocando dentro do ambiente público, e também uma setorização. Em vários espaços, em vários lugares do mundo, foi percebido a delimitação física de onde as pessoas devem estar dentro do espaço, e esses espaços foram ampliados, se eles são espaços públicos fechados, e os espaços públicos abertos receberam essas delimitações, marcas físicas, para que as pessoas possam usufruir do espaço, mas também manter uma distância social segura. Alguns desses espaços passaram por períodos ou momentos de constrição de pessoas, ou seja, se o espaço recebia 100 pessoas, esses espaços passaram a receber metade, menos que isso. É difícil ter uma conclusão nesse momento, mas quanto a considerações para uma perspectiva para o espaço público no momento pós-pandemia, o que se tem é que nesses momentos de crise são ocasiões em que grandes oportunidades nascem, e é isso que vem sendo feito por arquitetos e urbanistas que organizam esse espaço e trazem soluções que vão perdurar enquanto a pandemia existir. Novas maneiras de reinventar o espaço vêm surgindo com mentes criativas a fim de melhorar e inovar não somente o espaço público, mas também a cidade, para que o retorno das pessoas ao espaço público seja mais seguro, mais calmo, mas que todas possam usufruir do direito à cidade, do direito ao espaço público. Muito obrigada. Até. Olá, meu nome é Jordi, e vou apresentar agora um estudo desenvolvido ainda em abril, no início da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, que buscou refletir como assistência técnica em habitação de interesse social, a ATS, à luz do direito à cidade, pode ser encarada como uma das formas de superação da crise que nos atinge. As cicatrizes deste cenário distópico pelo qual passamos, com o aumento das taxas de desemprego e da população em situação de pobreza extrema, continuam imprecisas e imprevisíveis, mas sabem que mudanças sociais expressivas são inevitáveis quando passamos por crises globais, sobretudo em relação ao convívio na cidade. Nesse sentido, é momento de se questionar qual será a função social da arquitetura e do urbanismo na reconstrução da sociedade. O primeiro ponto que devemos considerar é o seguinte, se a melhor forma de combater a doença continua sendo ficar em casa, o que isso implica para os 40 milhões de pessoas que moram em condições precárias? Nessas circunstâncias, qual a importância da qualidade do espaço público e da infraestrutura básica nas comunidades periféricas? Assim, a ATS surge como uma necessidade emergente que requer medidas urgentes. Quais os possíveis cenários para a ATS durante a pós-pandemia à luz do direito à cidade? O primeiro passo que estamos propondo é resgatar a visão original do fundador do direito à cidade, Henri Lefebvre. O filósofo francês sugeriu compreender a cidade e atuar nela a partir de uma relação dialética com três dimensões. O espaço pensado, o espaço percebido e o espaço vivenciado. O espaço pensado é o racional, o espaço percebido é o empírico, o prático. E o último momento do movimento dialético é o espaço vivenciado. E é o que queremos destacar neste debate, pois tem sido historicamente negligenciado e se coloca como um elemento especialmente importante na situação de crise e incertidão que estamos passando. O espaço vivenciado é o que emana das relações sociais, inevitavelmente carregadas de efeitos, emoções e criatividade. Nesse sentido, a ATS não é apenas um subsidiar serviços profissionais tecnicamente corretos ou de subsidiar os custos às obras. A ATS implica abraçar a complexidade e dinâmicas do problema habitacional através de uma abordagem multidisciplinar e de uma participação plena, sem imposições de uma estética autoral ou de soluções técnicas preconcebidas. A concepção arquitetônica e urbana à luz do direito à cidade requer da vivência que surge da colaboração entre os habitantes e os profissionais. Estas dimensões implicam ficar mais tempo interagindo com os habitantes e outros profissionais do que pensando na frente do computador no escritório. Nesse contexto, a crise complexa e imprevisível nos convida a tirar o racionalismo economicista baseado no dinheiro da posição dominante na organização das relações sociais. Por outro lado, o direito à cidade é um grito, uma exigência por uma cidade sem segregação socioespacial. O arquiteto e o urbanista devem trabalhar para deslocar o centro social simbólico da cidade para as periferias, uma forma de garantir cidades mais humanas para a maior parte da população. Não são os arquitetos os únicos capazes de delimir sobre a cidade, da mesma forma que não é apenas a classe médica que está definindo de forma isolada o sucesso das cidades na redução das mortes sobre a propagação da Covid-19 e um sistema integrado das ações sociais que vão desde quem lava as ruas, quem toma as decisões políticas acertadas ou até quem ajuda o vizinho idoso a fazer as contas. Talvez seja uma oportunidade única para que a lei da HATES enquanto instrumento de melhoria da moradia a partir das demandas de cada família possa se efetivar, possibilitando mais obras de melhorias habitacionais com qualidade nas comunidades existentes realizadas por equipes multidisciplinares que atuarão nestes canteiros de forma horizontal a partir de recursos que podem ser pulverizados pela cidade girando os circuitos da economia local inclusive na mão de obra que pode ser das próprias comunidades e não das grandes incorporadoras. O desafio que colocamos aqui para o debate é enquanto a pandemia persiste como praticar uma HATES plenamente participativa e emancipatória sem colocar em risco a saúde pública. Obrigado. Olá pessoal meu nome é Eduardo Sérgio Salsamendi em conjunto com Mauro César de Oliveira Santos desenvolvemos o artigo espaço pessoal e a pandemia da Covid no contexto prisional brasileiro somos membros do PROARC da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então como o nome sugere o objetivo desse artigo ele passa por discutir a relação entre o conceito de espaço pessoal e o impacto da pandemia de Covid-19 no sistema prisional brasileiro. E alguns conceitos e argumentos utilizados no decorrer do artigo para atingir esse objetivo são o espaço pessoal e as diretrizes básicas para a arquitetura penitenciária o Covid-19 e a flexibilização das diretrizes e a proposta do Ministério da Justiça para enfrentamento à pandemia de Covid em território brasileiro. Então em 2011 o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias desenvolve diretrizes básicas para a arquitetura penal e essas diretrizes elas passam a considerar o conceito de vaga para além do espaço da cela o que isso significa que o número de vagas não está atrelado exclusivamente ao número de comarcas ou camas e a capacidade individual de cada cela ou a soma dessas mas sim a uma metragem quadrada por preso que reflete diretamente no projeto arquitetônico da unidade em áreas de banho de sol de módulos de saúde educação e até mesmo oficinas e nesse sentido o aporte de Edward Howe e os conceitos de espaço pessoal se fazem necessários para compreender essa dinâmica logo com as frequentes iniciativas de flexibilização das diretrizes cada vez mais a arquitetura se torna obstáculo aos objetivos de reintegração social do tratamento penal além de representar um atentado contra a dignidade humana e o episódio da pandemia ele expôs fragilidades já conhecidas quanto a salubridade dos espaços prisionais além de servir como pretexto para outra possível flexibilização das normas arquitetônicas em março de 2020 com o início oficial da pandemia o ministério da justiça passa a ter como demanda um posicionamento concreto em relação ao combate a covid no sistema prisional e a partir do entendimento da situação de aglomeração como uma realidade dentro do sistema prisional brasileiro graças à superlotação o artigo passa a discutir como a proposta do ministério da justiça pode se tornar um fator potencializador do contágio não apenas da covid-19 como de outras doenças infectocontagiosas como a tuberculose e etc de forma resumida algumas das conclusões que se desenham no artigo são a necessidade de valorizar questões de conforto ambiental salubridade e o conceito de espaço pessoal para garantir a biossegurança e a redução de danos psicossociais nos internos do sistema prisional sejam eles presos ou agentes penitenciários vocês podem acessar o artigo completo apontando a câmera do celular para essa QR Code que está na tela de vocês muito obrigado pela atenção Bom dia eu sou Edwin Machado Oliveira mestrando em arquitetura do urbanismo no Pepegal da Universidade Federal Fluminense e o artigo é o impacto do home office no centro do Rio de Janeiro a pandemia do vírus covid-19 está gerando diversas mudanças em diversos setores da cidade e da sociedade por se tratar de uma questão que está acontecendo com o comitante antes do que o detetivo foi realizada uma pesquisa nos meios de imprensa a partir das palavras-chave de home office centro do Rio de Janeiro trabalho à distância e habitação em área central aliado a isso foram incorporados dados de experimentos da situação de pandemia de instituições e plataformas digitais historicamente a modalidade de trabalho em home office não é muito escondida no Brasil e muito menos no estado do Rio de Janeiro este não ocupa nem a segunda colocação da quantidade de trabalhadores nesse formato a quarentena e a pandemia se viram como um teste de gás nesse formato de trabalho são um salto de 46% entre os dados de 2019 e a primeira semana de maio de número de trabalhadores nesse formato no Brasil o surdo da Merck mostra que em 32% das grandes empresas a quarentena teve impacto mínimo na operação justamente por causa da prática do home office e também é facilmente identificada um muito impacto positivo nas vidas dos funcionários pela adoção desse formato de trabalho essa experiência coletiva do home office teve impacto positivo nos gestores e nas empresas que apresentam intenções de aumento da modalidade de trabalho remoto como a Petrobras que pretende deixar 10 mil funcionários em home office permanente IBGE e o IPEA estimam que 2 milhões de trabalhadores fiquem em home office na cidade do Rio de Janeiro toda essa alteração da dinâmica laboral vai gerar impacto no espaço que as empresas necessitam e consequentemente pode gerar um envaziamento nos centros corporativos como o caso do centro da cidade do Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro já apresentava uma crise econômica que foi aprofundada da pandemia e isso gerou mudanças nas dinâmicas das empresas o que está gerando uma vacância do parque imobiliário corporativo no centro do Rio de Janeiro essa vacância está impactando negativamente o valor do solo comércio e serviço da região estima-se que essa vacância chegue a 53% no centro o ato da queda dos transportes públicos foi em maio com 71% a menos de usuários o comércio teve uma queda em média de 80% no mês de julho de 2020 os grandes centros eles têm altos preços então com isso eles são os locais mais afetados então a expectativa é que o home office a adoção do home office afete mais esses locais com isso com esse possível esvaziamento os agentes públicos e privados eles precisam pensar numa reativação para esses locais mais afetados mas contudo precisamos atentar para o ineditismo da situação e a possibilidade desses efeitos serem passageiros considerado esse impacto já ditos aqui as atividades vão precisar ser arrepentadas e consequentemente o centro do Rio de Janeiro também ele tem um parque imobiliário de qualidade com isso uma oportunidade de aproveitamento e essa vocação residencial que o centro já tem historicamente ela pode ser usada como uma forma de reativar tanto o parque imobiliário quanto os comércios e serviços que foram fechados no decorrer da crise e pela pandemia mediante as intenções e oportunidades colocadas são baixas as possibilidades de mudança do local laboral de muitos trabalhadores mesmo que essa alternativa só alcance os escargos de atividades que o efeito tirado no serviço de comércio será abrangente precisa-se considerando todos esses fatores identificar a resposta do mercado corporativo e as novas possibilidades e assim compreender e antecipar as lacunas geradas para a cidade entendendo quais as potencialidades e desafios que o centro proporciona para os diversos usos que podem ser incorporados na sua reativação e para essas alterações faz necessário um planejamento alinhando os agentes públicos, privados e comunitários realizando ações que revisam daqui da região muito obrigada Olá, meu nome é Marcela Luana Suti e eu apresento o trabalho intitulado O Covid-19 e as condições da habitação projeto piloto locação social para a população e situação de rua na cidade de São Paulo elaborado juntamente do mestre Edgar Maurício Bárcenas Sanches e da professora associada Rocil Fernandes Baca Salcedo a introdução é uma coletânea de notícias publicações e recomendações em torno da pandemia declarada em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde devido à doença Covid-19 A OMS recomenda para a prevenção da doença espaços com infraestrutura básica instalações hidro sanitárias insolação e ventilação adequadas e espaços necessários para a realização do isolamento social Algumas pesquisas apontam como o maior número de casas está relacionado diretamente com os piores índices de qualidade de vida principalmente em favelas periferias e habitações com adensamento acessível e coabitação Antes mesmo da Covid-19 o Brasil já apresentava problemas habitacionais com mais de 6 milhões de famílias sem moradia e no mínimo 11 milhões de famílias morando em habitações inadequadas Existe um padrão nítido entre a mortalidade e a espacialidade O objetivo aqui então é avaliar se o projeto piloto locação social para a população e situação de rua implantado no edifício Asdrubo do Nascimento 2 atende as necessidades do habitar em tempos de pandemia da Covid-19 através de elementos da moradia adequada A metodologia utilizada é da arquitetura dialógica elaborada por Montagnola com base em Bafke, Rico e Zarate e também outros autores de apoio que falam sobre a pandemia É realizada então uma verificação de diálogo entre texto e contexto O texto aqui é o projeto piloto ou seja, o programa habitacional e o edifício onde ele foi aplicado e o contexto é a sua localização em situação de pandemia Foi elaborada uma tabela com os elementos para moradia adequada apontados pela ONU sendo este segurança de posse disponibilidade de serviços habitabilidade economicidade acessibilidade localização e adequação cultural em relação com seus parâmetros de avaliação através de um apanhado de parâmetros apontados por autor de relevância no tema da avaliação da habitação normas legislações e recomendações de saúde Começando as análises pelo contexto o Distrito da República no Centro Histórico de São Paulo em situação de pandemia verifica-se que a localização possui uma infraestrutura consolidada nos diversos âmbitos apresentados e também disponibilidade de serviços no raio de 600 metros a 1 quilômetro ou seja uma distância adequada para se alcançar a pé Porém o projeto largura do passeio mostra que no Centro Histórico de São Paulo 18 mil quilômetros de calçada estão inadequados para o distanciamento social o que faz com que o percurso urbano nessa localidade apresente um difícil deslocamento utilizando o distanciamento social Nas análises do texto ou seja o programa habitacional e o edifício verifica-se acessibilidade pois o programa considera os beneficiários de variados grupos de alta vulnerabilidade principalmente em relação à doença economicidade positiva pois há decretos e artigos que suspendem as parcelas durante a pandemia e garantem a segurança de posse dos moradores e adequação cultural pois os moradores estão satisfeitos com a moradia aqui apresentam um esquema do edifício através de um corte e a tipologia nos pavimentos tipo as tipologias apresentam impossibilidade de isolamento nas unidades caso haja três ou mais moradores e as áreas estão qualificadas como regulares e precárias em relação à metragem enquadrada por morador ou seja elas não são adequadas para a situação de pandemia a adaptabilidade dos espaços também não é adequada pois há inexistência de espaços para trabalho produtivo como homeopsis por exemplo e escassez de espaços de trabalho reprodutivo e armazenamento foi feita uma adaptação em algumas das tipologias apresentadas utilizando de recomendações como por exemplo um lugar na entrada para deixar os sapatos e objetos um tanque utilizado para lavar as mãos deixar as roupas sujas possivelmente contaminadas e uma possível divisão no dormitório caso seja necessário o isolamento de uma pessoa nessa planta porém não há possibilidade da aplicação de um novo quarto caso seja necessário o que já ocorre nessa pois é possível transformar a sala em um segundo quarto para um isolamento maior dos moradores no geral o layout não permite o uso múltiplo dos espaços e também a falta de aproveitamento vertical o conforto ambiental também não é positivo pois há alguns cômodos em algumas das unidades que não apresentam janelas como banheiros cozinhas e salas dificultando a ventilação e a insolação nos mesmos sintetizando os parâmetros de localização acessibilidade economicidade adequação cultural e disponibilidade de serviço atendem os critérios necessários na situação atual porém isso não acontece com o percurso urbano o tipo de habitação adaptabilidade de usos a otimização dos espaços e as condições de conforto ambiental sendo necessária uma maior atenção por parte dos programas nesses critérios obrigada pela atenção Oi eu sou Adriana Lissa Kefkastro junto com a Cláudia Naves David Amorim e nos apresentar arquitetura como fator de controle da Covid-19 em campos universitários este artigo faz parte de um estudo preliminar de um doutorado que trata de ambientes de campos universitários e com o surgimento da pandemia e o fechamento das universidades para friar o contágio surgiram questionamentos de como e quando vai possível as atividades presenciais nesse contexto sabendo que a pandemia não é uma coisa só de saúde e sim multidisciplinar também envolvemos o papel do arquiteto dentro da pandemia como arquitetos nós desejamos ambientes saudáveis que a gente pode logo relacionar edifícios saudáveis e síndromes de edifício doente que não é nada recente dentro da arquitetura mas dentro da pandemia fica questionamento como é que a gente pode trazer ambientes menos propícios a proliferação do Covid-19 nosso objetivo é aprofundar a compreensão sobre o papel da arquitetura e do urbanismo na mitigação de pandemias em campos universitários em especial os estudos sobre a Covid-19 através da revisão bibliográfica na metodologia foram utilizadas pesquisas bibliográficas exploratórias palavras-chave em inglês pesquisas na Scopus e na SACS Direct os documentos utilizados foram artigos e foram analisados por mais relevantes segundo a base pesquisada e publicações mais recentes para se tratar de um assunto que está em constante inovação de dados o critério de leitura foram títulos abstractos e palavras-chave no primeiro momento era importante entender do que se tratava o vírus e posteriormente foi relacionado a campos universitários que tivesse no momento a segunda etapa já foi uma resposta da primeira etapa para aprofundamento da pesquisa com relação da qualidade ambiental raio-nvc e outras epidemias e metodologia da terceira etapa foi busca sobre pesquisas de organizações universidades e cases de transmissões em grupo em espaços abertos e fechados foram resultados preliminares para o entendimento sobre o que é ou como acontece o contágio e a transmissão dentro dos ambientes especialmente os fechados em relação com edifícios saudáveis que justamente busca qualidade ambiental qualidade ambiental por sinal foi uma das coisas mais tocadas com relação a que pode ser aproveitado dentro da arquitetura que é a relação da qualidade do ar troca de ar penetração de luz solar uso de raio-nvc como desinfecção auxiliar não substituindo a tradicional limpeza com detergente e desinfetantes gerais e todo esse material foram levados em consideração possíveis aplicações dentro de universidades aqui é o estudo de Harvard sobre ambientes fechados como soluções que podem ser feitas para vazão e ventilação interna e à direita o exemplo de atitudes administrativas que podem ser de mais efetiva menos efetiva dentro dos ambientes outro estudo é da Oxford que fez uma matriz relacionando ambientes mais e menos ventilados as pessoas usando máscara e dependendo do tamanho da ocupação e tonalidade de voz você vai ter mais ou menos chance de proliferação de contaminação nesses espaços como considerações preliminárias sobre o assunto sabemos que a arquitetura e o urbanismo tem o papel de adaptar o ambiente construído às necessidades humanas sabendo da existência da pandemia que tende a ficar presente durante um bom tempo é importante que a gente entenda o que está acontecendo para criar mitigações adequadas para esses espaços aqui foi listado algumas questões apreendidas dos artigos que foi aumentar a ventilação e insolação promover mais atividades em espaços abertos aumentar a troca de ar dentro dos ambientes tanto na questão do fluxo quanto na sua vazão investir filtros de ar de alto nível monitorar a umidade relativa especialmente em ambientes fechados inspecção periódica definição máxima de número de pessoas e afastamento mínimo dentro dos ambientes uso de equipamentos raio AVC e uso de revestimento de fácil limpeza é importante também estar que nenhuma dessas medidas poderá ser eficiência e a participação de todos os envolvidos obrigada pela atenção de todos o trabalho aqui apresentado é intitulado levantamento bibliográfico para adequação dos espaços universitários pós-covid-19 foi produzido por Isadora Banduti Amizo e Lia Tostes ambas somos doutorandas do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB o trabalho é o resultado de uma pesquisa que integrou um trabalho maior com participação de outros colegas professores na frente de levantamento bibliográfico do subcomitê de infraestrutura e serviços da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB inserida dentro do comitê de coordenação de acompanhamento das ações de recuperação criado nessa mesma instituição consiste em uma pesquisa bibliográfica em busca de referências para adequação gestão e controle de espaços educativos universitários visando um eventual retorno das atividades presenciais pós-covid-19 objetivou-se com isso constituir um repositório atualizado de recomendações estratégias e publicações que subsidiassem o planejamento dessa retomada de forma segura sobretudo no que diz respeito ao espaço físico a pesquisa foi realizada entre os meses de maio e agosto de 2020 e devido às frequentes mudanças nos cenários regulatórios e científicos relativos ao SARS-CoV-2 há consciência de que se trata de um trabalho que necessita de atualizações constantes podendo a qualquer momento tornar-se defasado no entanto acredita-se que a sua relevância e a sua contribuição se dão justamente no registro do papel da arquitetura nesse cenário de urgência e novidade que caracteriza o enfrentamento a covid-19 e ainda devido a sua ampla abrangência e ao mesmo tempo ao seu caráter de síntese ele pode contribuir com o planejamento de outros espaços universitários além daquele para o qual se destina e em certa medida com as devidas adequações de outros espaços educativos diante de um universo vasto de informações e possibilidades distintas de abordagem categorizou-se todo o material coletado de acordo com as suas respectivas fontes a partir de uma primeira triagem criaram-se cinco grandes grupos autoridades públicas publicações científicas universidades entres privados entre os quais estão os escritórios de arquitetura e entidades de classe e imprensa distinguem-se ainda nesses grupos os contextos nacional e internacional considerando todo o material levantado durante a pesquisa notou-se uma sobreposição entre as diversas diretrizes que mesmo quando não específicas para ambientes educativos universitários podem contribuir para o planejamento destes e a fim de estabelecer uma organização as medidas também foram resumidas e enquadradas em grupos que são distanciamento social higienização ventilação circulação e triagem e sinalização dentre as recomendações que envolvem estritamente os espaços universitários alguns ambientes específicos recebem orientações igualmente particulares sobretudo aqueles que apresentam maior risco de contaminação devido ao tempo de permanência e ou a quantidade de usuários são as salas de aula laboratórios restaurantes moradias estudantis e as áreas de circulação por fim algumas considerações foram apontadas nota-se pelo grande volume de documentos que há por parte da comunidade científica nacional e internacional um grande esforço para além do tratamento da doença em si em elaborar possíveis soluções no âmbito da gestão de espaços físicos que permitam o enfrentamento da crise sanitária decorrente do SARS-CoV-2 na mesma medida uma certa convergência entre as medidas propostas pelas diferentes fontes percebeu-se também que toda essa documentação correlaciona-se e referencia-se dentro da realidade brasileira considerando a aplicabilidade e o custo de implantação verso a situação financeira da instituição de ensino superior a que esse levantamento se destina prevê-se uma provável impossibilidade de implementação de tais medidas de maneira completa e não podemos deixar de mencionar o caráter experimental de todos esses protocolos já que até agosto segundo dados estatísticos da Unesco boa parte da rede de ensino mundial ainda estava operando de forma parcial à medida que as atividades presenciais retornarem e portanto os protocolos de biossegurança forem colocados em prática surgirão dados científicos que colocarão os estudos em perspectiva obrigada Olá meu nome é Mariana Rolim sou arquiteta professora da universidade em Bimorumbi e doutora em arquitetura e urbanismo com pesquisa sobre gestão e cooperação técnica para a preservação do patrimônio mundial é justamente esse aspecto que aborda no ensaio aprovado pela organização do Enampark a quem agradeço que se intitula Desafios da Preservação do Patrimônio Cultural em Tempo de Pandemia e que eu vou apresentar resumidamente agora Bom, o patrimônio cultural ele não ficou imune à pandemia de Covid-19 em todo o mundo instituições culturais foram fechadas sítios históricos caro vazios e comunidades tradicionais se viram sem poder dar continuidade às suas manifestações culturais Qual o impacto de tais fechamentos na preservação do patrimônio cultural e qual papel a gestão do patrimônio pode desempenhar no enfrentamento dos efeitos adversos da pandemia Essas são algumas das questões que eu vou colocar aqui para a discussão hoje Inicialmente é inevitável falar em gestão de riscos que é particularmente importante em situações de emergência Aqui surge um aspecto relevante do cenário da pandemia de Covid-19 Quando se fala em patrimônio em crise normalmente são considerados fatos que causam destruição na materialidade daquele bem Por exemplo catástrofes como terremotos ou destruição causada em conflitos armados como guerras ou atentados No caso da atual pandemia ao falar em patrimônio em crise se expõe uma outra face sem uma destruição imediata do bem que é do seu abandono ou seja falta de uso e consequentemente da sua adequada conservação Além da diminuição dos recursos financeiros disponíveis para essa manutenção há também a questão dos recursos humanos e de mobilidade O impacto na dificuldade de mobilidade é alto visto que um dos aspectos essenciais da preservação do patrimônio cultural é o funcionamento de uma rede de cooperação técnica Olhando para tais redes se destacam iniciativas de mapeamento encabeçadas por organizações da sociedade civil desde o começo da pandemia com o rastreamento dos impactos e das respostas adotadas no mundo com o levantamento sobre a abertura e fechamento de sítios e com a divulgação de casos práticos de como diferentes sítios lidaram com a pandemia A sistematização e disponibilização ampla de tais dados permitiu intercâmbio técnico entre gestores locais Como resposta a quase todos os problemas enfrentados na pandemia não só com patrimônio se voltou ao virtual como é o nosso caso aqui Grande parte das ações de preservação criadas durante a pandemia se voltou à valorização com dois aspectos O de permitir que comunidades tradicionais continuassem com as suas práticas culturais de maneira segura Nesses casos ações de política pública são essenciais que eu menciono no caso no Brasil que foi o suporte do IPHAN para a transmissão de oficinas de capoeira ao vivo permitindo a continuidade dos encontros periódicos desses grupos O outro aspecto foi o de buscar a continuidade do contato do patrimônio com a sociedade funcionando também como um ponto de apoio psicológico ao enfrentamento da pandemia Diversos museus criaram visitas virtuais e colocaram seus acervos na casa das pessoas através da internet Isso também aconteceu com sítios históricos com mapeamentos digitais em alguns casos com escaneamentos 3D Eu gostaria de encerrar com uma reflexão Muitos têm se falado e imaginado sobre qual será o padrão de comportamento da sociedade na reabertura dos equipamentos culturais Foi possível perceber ao longo da pesquisa que um fator essencial do enfrentamento à crise foi a troca de experiências na escala global e ações de cooperação na escala local Será possível esperar a continuidade de tais ações com o fim da pandemia? Ou novas abordagens em relação ao patrimônio cultural? Do lado dos gestores públicos abre-se uma oportunidade de respostas integradas considerando o patrimônio como agente de geração de emprego ou de recuperação de centros urbanos em políticas públicas integradas Do lado da população surge a perspectiva de aumento do vínculo identitário com a sua comunidade contribuindo para a superação de períodos de crise A questão que fica é saberemos usar o conhecimento acumulado nesse período na retomada da pandemia e nos próximos momentos de crise Era isso Obrigada Olá pessoal Vamos apresentar o artigo Plano de convivência com a Covid-19 na Fiocruz Pernambuco Sou Erika Odé do Instituto Ageu Magalhães a Fiocruz Pernambuco Este trabalho foi elaborado em conjunto com Constância Ares e Fabiana Massal também da mesma instituição O objetivo desse trabalho é o relato dos planos elaborados pela Fiocruz Pernambuco para lidar com o vírus Sars-CoV-2 em função da falta de medicamento ou de vacina capaz de conter a doença Já que a única perspectiva de convivência segura tem sido a higienização desinfecção o distanciamento e o isolamento social Tudo isso aliado à adequação do espaço físico e da infraestrutura além da aplicação de medidas de segurança e saúde Se bem que agora já temos vacina mas precisamos aguardar o tempo de toda a população ser vacinada Os esforços iniciaram em março de 2020 com o plano de contingência como ação primária de defesa à vida Esse plano teve cinco versões A partir de julho de 2020 foi transformado em plano de convivência com o objetivo de planejar e promover a retomada gradual e segura das atividades presenciais na instituição Esse plano teve em dezembro de 2020 a sua quarta versão Os resultados foram apurados pelo instrumento de gestão utilizado para sua implementação ou seja o plano de ações Até o final de setembro 51% das ações haviam sido implementadas e cerca de 40% estava em curso Em dezembro chegou-se a quase totalidade com 94% das ações implementadas e agora em janeiro de 2021 seguimos com o monitoramento das ações implementadas o que exige mudança de cultura e comportamento no uso dos espaços e das atividades encaminhadas para a execução Dentre os eixos destacam-se as ações das medidas de segurança da adequação da infraestrutura e da comunicação que são complementares entre si e entregam a arquitetura a biossegurança e a comunicação com foco na convivência segura A implementação das ações no plano de convivência garantiu um ambiente livre de covid-19 sem nenhum foco de transmissão registrado dentro da instituição até setembro de 2020 Em novembro foi registrado um foco em setor de pesquisa envolvendo profissionais da área de saúde que também atuam em hospitais no estado sendo rapidamente identificado e isolado Esses dados demonstram que apesar do instituto ser um dos locais onde se realiza a testagem molecular recebendo amostras de pacientes com covid-19 dos hospitais do estado e portanto de alto risco de contaminação ambiental as ações desenvolvidas e implementadas através dos planos muito provavelmente surtiram efeito na proteção da saúde do trabalhador e foram efetivas em garantir o controle de possíveis focos de transmissão no ambiente de trabalho Como metodologia partimos das diretrizes e orientações gerais da Fiocruz para serem adaptadas e desenvolvidas de acordo com a realidade de cada unidade Lá uma equipe multidisciplinar foi montada e aqui aproveito para agradecer e ressaltar o zelo e a dedicação empenhada por todos juntamente com o apoio do grupo Covid-ian que é responsável pela realização e controle das testagens do instituto contamos também com o trabalho do setor de comunicação responsável pelo design das peças além de todo o apoio da direção e do conselho deliberativo da Fiocruz Pernambuco o plano foi estruturado em plano de ações as quais foram agrupadas em seis eixos medidas de biossegurança apoio à saúde mental e física adequação do espaço construído e da infraestrutura adaptação dos processos para o trabalho remoto comunicação interna para a conscientização da comunidade e sustentabilidade dos serviços terceirizados e contratados o status das ações foi atualizado periodicamente envolvendo um trabalho conjunto com consulta aos envolvidos sendo compartilhado nas reuniões de acordo com a evolução da pandemia e o status do plano de ações tem ocorrido avanços ou retrocessos das fases estabelecidas no plano de convivência atualmente seguimos com o monitoramento até o controle da pandemia dentre as principais contribuições desse trabalho estão a integração entre arquitetura e saúde através da adequação dos espaços da compreensão das medidas de biossegurança e da comunicação das regras de convivência segura com a covid-19 o aprendizado e o crescimento coletivo através da compreensão dos usos limitações e compatibilização dos espaços para garantir o distanciamento social e as adaptações de processos e adequações das formas de trabalho além da demonstração da capacidade de resiliência característica própria da Fiocruz como instituição de saúde pública em resposta à crise internacional imposta por essa pandemia por fim observamos que a ação dessa equipe multidisciplinar por meio das metas integradas causou como impacto desse trabalho a capilaridade atingindo todas as áreas da instituição no estabelecimento de condições de convivência segura com a covid-19 agradecemos a atenção de todos e aguardamos vocês na discussão da mesa temática o trabalho que é apresentado no sexto enampar que intitula-se marém em tempos de covid-19 desenvolvido por mim Alcim Morrison doutorando do programa de pós-graduação em arquitetura PROARC da UFRJ pela professora doutora Ivani Bostin do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ pela professora doutora Luciana Figueiredo da faculdade de arquitetura e urbanismo pesquisadora do PROARC e laboratório de habitação da UFRJ com a chegada da pandemia de covid-19 no Brasil e suas características de contágio através do contato social ficaram mais evidentes que a desigualdade se mostra um potencializador no contágio da doença a desigualdade social articulando as noções de classe social e território agrava ainda mais a vulnerabilidade diante da pandemia de covid-19 na população dos territórios populares e favelas nos quais são a maioria da mão de obra dos serviços essenciais se deslocando por meio de transportes coletivos frequentemente superlatados acarretando o maior contato entre as pessoas e com objetos possíveis transmissores além de residir em locais com falta de infraestrutura urbana e adensamento excessivo e coabitação fazendo com que o isolamento social imposto pelo Estado não seja uma opção viável para a sobrevivência desta população mais vulnerável Neste trabalho discute-se a necessidade de enxergar a habitação como parte integrante da promoção da saúde e qualidade de vida tendo em vista o processo de sistematização dos conceitos formadores da promoção da saúde iniciado pela Organização Mundial da Saúde a OMS em 1974 e que em 1987 transformou-se em uma política de habitação saudável elencando princípios de moradia no âmbito físico e mental Buscou-se através de relatos de moradores do Rio de Janeiro e do Complexo da Maré composto por seus 16 bairros e aproximadamente 140 mil moradores entender a relação dos habitantes com a cidade e suas moradias nesse novo contexto da pandemia relatos foram colhidos pelo Laboratório de Habitação da Faculdade de Arquitetura da UFRJ e das ONGs o Observatório de Favelas e Redes da Maré com seu boletim digital de olho no Corona e no podcast Maré em Tempos de Coronavídeos De onde percebe-se que o enfrentamento da pandemia de Covid-19 recai forçosamente sobre os moradores suas organizações e recursos próprios assim como em diversas outras favelas reforça a ausência do governo tendo em seu lugar apenas a iniciativa dos próprios moradores e das ONGs para manter o mínimo de equilíbrio mental e físico de seus habitantes Evidenciando um histórico de descaso do Estado refletindo na atual realidade de infraestrutura urbana políticas públicas e falta de habitação saudável Este é um trabalho realizado pelo Laboratório de Habitação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ ou PROARC em parceria com o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ e apoio da Capes Obrigado